Fala que tô com o nojo da tua cara E não quero te denunciar Digo que eu não voto nem a pau E que tu não vale o real Mas é só tu ligar pra mim Eu não resisto Eu queria dizer não, mas eu consigo É só me ligar, minha perna fica bamba Pra ter saudade eu vou falar na sua cama Só basta você me ligar E eu vou correndo te encontrar Só basta você me ligar E eu vou correndo te encontrar Só basta vocês me ligar E eu vou correndo te encontrar Só basta você me ligar E eu vou correndo te encontrar Pra casar comigo o comandante Só campeão E eu vou correndo te encontrar